Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que João Gomes perdeu a paciência em show E chamou um cara ali pra brigar meio que tava lá querendo acabar o evento e tudo mais, eu vou entender Mas nesse vídeo de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, eu gosto de deixar um trechinho da nova música de Henrique Diniz Que é a música Bateu Saudade Ele que resolveu apostar na bregadeira Como vocês sabem, o movimento musical vem crescendo bastante nesses últimos meses Inclusive com diversas músicas estouradas Como por exemplo Botadinha Saliente com Rogerinho A música Malvadão 3 com Dudu Pressão aí Que estourou em todo o cenário nacional E ainda também tem o cantor Felipe Amorim Que embora algumas pessoas falam que ele é forró e tal Eu mesmo não considero Felipe Amorim como forró e sim Com a bregadeira, com a rocha dele ali tudo misturado Enfim, e o cantor Henrique Diniz resolveu aí apostar no movimento Eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês dar uma observada Pois é rapaziada, vale a pena ressortar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais E aqui em seu canal no Youtube Então eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Porque a música está muito interessante e com certeza você vai gostar demais E como eu falei pra vocês anteriormente Uma cena meio que inusitada, engraçada e preocupante Aconteceu no show de João Gomes em Piracicaba, interior de São Paulo Eu não sei muito bem quando foi Mas supostamente foi nesse último fim de semana Onde o cantor estava cantando ali normalmente E teve que parar devido uma briga Onde João parou e falou algumas coisas pras pessoas que estavam ali brigando Mais precisamente um cara que estava querendo acabar os eventos Antes mesmo de algumas pessoas criticarem João Gomes Eu concordo plenamente com ele Porque velho, é complicado Pô, o cara está ali cantando de boa Quando é uma brigazinha, tal, ali de boa Agora é uma briga de generalizada A galera querendo acabar um evento Ainda mais se tratando de um show de João Gomes Onde as músicas praticamente são 100% românticas O cara está cantando de boa e o cara fica tirando atenção Muitas das vezes falta paciência mesmo E a única coisa que resta é você parar o show E falar algumas coisas E vejam aí o que João Gomes falou Suba aqui e briga comigo Filho de rapariga Eu estou aqui ainda Vou ser gastinho de vocês suado Para curtir uma festa E os filhos de rapariga descem brigando Quem for, quem for Quem não for separar e for brigar também Por favor Não for sair daí E aí o rapaz Pois é, rapaziada Quem acompanha João Gomes nas redes sociais Sabe que ele é um cara muito tranquilo É um cara que... Ninguém vê João Gomes com esses negócios Supostamente ele ter falado algo desse tipo É porque o cara já estava abusando demais Da vontade Então assim, eu concordo plenamente com João Gomes Mas é sempre bom ele estar lá distante Desses caras brigarem pra lá Deixar o segurança tomar de conta lá E já era Mas enfim, rapaziada O que vocês acharam aí da atitude de João Gomes Vale a pena ressaltar que ele não foi o primeiro cantor de piseiro A ficar bravo em show por essas questões Outro grande exemplo foi Zé Vaqueiro Onde ele estava fazendo um show E meio que tinha um cara ali brigando lá embaixo No público ali E ele parou também Eu vou mostrar pra vocês esse momento Ele de novo, mano Tá machucando o pessoal aqui Não tem vergonha não, mãe Eu sei que tem muita gente aqui Aqui na frente Não incomoda o pessoal que tá atrás Mas ele tá machucando a menina que tá aqui na frente Brigando Acha que é bonito O galo de briga Acha que é bonito Tá fazendo isso A menina desmaiou aí com o show que ele deu Tá desmaiado aqui Os bombeiros levaram E ele acha que é lindo que tá fazendo isso Olha aí O revoltadão Olha Parabéns pra ele Vamos bater palma pra ele Porque ele acha lindo Muita gente vem pra se divertir O lutador de UFC vem pra lutar E a mulher dele acha lindo também Que defende Eu não continuo Pois é, rapaziada E como eu falei Não só o João Gomes Não só o Zé Vaqueiro Já tivemos o Léo Santana Pô, tiveram vários cantores Que já pararam o show Pra falar algumas coisas Pra esses caras A gente viemos de uma pandemia Onde praticamente dois anos, velho Sem evento Aí tem um show E os caras ainda acham de brigar Só por Deus mesmo Mas enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre esses caras aí Que essa galera que vai Querendo acabar os eventos Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você ainda ser até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento E aí 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 Obrigado.